Obrigado, deputado Vitor Paulo, pela generosidade de suas palavras, pela sua manifestação aqui. Antes de concluir, nós tivemos o pedido do deputado Rubens Bueno, líder do PPS. Eu cedo a palavra, Vossa Excelência, com muito prazer. Peço desculpas por não dar o tempo que Vossa Excelência merece, apenas por conta da sessão solene a seguir do Congresso, que nós nos comprometemos a devolver o plenário às 12. Mas é um prazer ouvir, Vossa Excelência, a palavra do deputado Rubens Bueno. Apenas, Presidente Alessandro Mouron, que Vossa Excelência, André Moura, Antônia Lúcia, fez esse trabalho em homenagem aos defensores públicos do Brasil. No seu dia, ontem ainda, que era o dia da Defensoria Pública, eu visitava a Defensoria Pública da União, em Curitiba. Fiz uma visita, conheci o funcionamento, fiquei realmente encantado, apesar de falta de estrutura necessária para funcionar, servidores. Mas lá estavam os estagiários, os defensores, cuidando de um trabalho que o Brasil precisa fazer bem e melhor, no sentido de estrutura. E é preciso estar isso no orçamento da União para dar esse apoio necessário a quem mais precisa, a quem de direito precisa. Então, em homenagem à Defensoria Pública, em nome da bancada do PPS, eu dou como lido o pronunciamento. Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Rubens Goiano.